Salve galera, beleza? Bora de gameplay, bora do play aqui no Ohama Venetaire 2, estamos na missão 4x3, na metade, metade, mas vamos ver se o anão chega no level 35, até terminarmos todas as campanhas, mas antes de começar o vídeo, não esqueça de compartilhar com os amigos, caso não fosse, se inscreva, se você quiser fazer algum tipo de contribuição, enfim, na descrição, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Nossa Caraca, aí galera, eu mudei as armas de um bot, hein? Vou colocar umas armas legais aí, é skin, né? Eu mudei a arma em si, mudei mais o Visu. Não estava esperando de ser algum avatário mortal de vingança do Dwarf. O que é isso? Não vai pegar? Cadê o bicho? Cadê os bichos e os player? Vamos ver se vai entrar algum player aqui na nossa partida. Por enquanto o bot ajuda, os bots estão bem. Minhas linhas nunca sejam bem Vá 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 Morre, gordinha safada Bora! Quebrou todo o olho Cadê? 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 Está vendo barulho Muita gente Ha! Tem alguma coisa ali, diferente Opa! Eu achei que tinha visto um Corvo Verde A gente está vendo muito, vou ter que queimar aqui Toma Oba É o mano de um lado, a do outro Cadê? Cadê? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 N석 ones Não 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 Bora, bote! Só corre! Corre, bote! Ah! Toma, na cara! E isso, mais outro! Você vai queimar? Ah, o fogo não pega embaixo! O que é isso? Tinha que espalhar melhor isso aí, velho! Toma! Toma! O gato na neve é feio demais! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Olha! Vou tentar um cara na partida! Deve ter desistido! Pega aqui, Senna! Vamos ver! Isso é um gás! Vamos ver! Vamos ver! Ah! Não tem mais arma, feita! É muito bem! Só muito, velho... Não tem. Caraca! Camião, moço! Toma! Tá na garguela, ó! Deixa o rato correr atrás de mim, pô! Poção, poção, poção! Opa! Mais um! Opa! Que boideira! Opa! 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 No meio da galera! Vou explodir! Ó lá, ó! Que isso? Não carreguei não, véi! Terminar a animação pra dizer que carregou tudo? Ah, mano! Opa! 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 Atraia, 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 atraia! Opa! Opa! Obrigado. Beleza. Nossa. São muitos. Mas não são bons. Não precisa de granada, velho. Quatro, cinco. Olha os portões. Que bagulho de granada é esse aí, velho. Oh! Oh! Ah! Ah! I'm throwing a bomb! A try-a-bomb! Take long to me, I see the fire! Let's go! How long did I do it all? Oh, my God! Let's go! Let's go! And now? I don't remember. Let's go! Because of us! The... The... It was broken. It wasoooo! I remember that we were marked outside. I was not correct, but there were these guys here. Oh, great team! That's why I gave you my teammates first. I owe you one! Noone. Smile theosser! Rato atirado, rato atirado Rato atirado, rato atirado, rato atirado Rato atirado, rato atirado, rato atirado 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 O que é que tanto? O que é que tanto? Ah, você está com a cara do maluco! Na cara do maluco! Ah! 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 Uaaaah! Muito bicho! Ai! Você não deve morrer! Nosso trabalho continua! Espere! Eu vou morrer tão fácil! Alguém matou aquele estrangulador! Foi tão estrangulador! Eu nem vi ele ali! Ah! Ah! Cadê? De onde? Pra cá, pra cá! Novamente... Vamos ter que passar por aqui! Carregado! Por baixo! O que tem aqui no chão? Aliás! Vai lá! Ah! 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 Vamos lá! Vamos descer! Vamos descer! Caraca, o cara tancou. Nossa. Cadê? Todos subindo. Estamos chegando. Eu acho que estamos chegando. Os bichos rindo. Não temos muito tempo. O que foi isso? Caraca. E onde está vindo isso? Não. Essa é a secção de danos da pipa. Toma. É muito bruto, velho. Ganhou muito bruto, velho. Leite pipoco. O que tem que fazer aqui? O que é isso? Não tinha nem material. Eu consertei o anão. É foda. Malaya guarda meus passos. Eu acho que está aqui. Deve ser aquele anãozinho. Aquele anãozinho segurando duas canecas. Deve ser a deusa dele. Ou o estranculador está aqui, hein? Criar de uma. Acesse o outro. Isso aqui. Não está bem. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu estou comendo. Eu tenho que ir. Não pegou! Safado! Aí, porra! Safado! Eu montei poção? Pega a piscina. Vamos ver. Pega a piscina. Pega a piscina. Pega a piscina. Pega a piscina. Pega a piscina agora. Pega a piscina. É isso aí. Quem soltou o livro? Estrada Omar Você é maluco? Cadê o livro que você soltou, bot? Não Vai pegar Eu, hein? Vai aqui embaixo? Como é que eu chego ali embaixo? Ah, ali em cima Não tem como, deixa eu ver Esse rato empregna tudo, não é isso? A gente tem que ficar aqui, velho Até o bicho Liberar Paranauê Ficar aqui Tem que encher ali, ó Vai daqui Tem que ter uma oportunidade de encher minha vida, velho Hã? Que agora dá Vai vir mais, vai vir mais Vai vir mais Olha ali, ó O cara soltou a merda da bomba de fedor aqui no meio do negócio Nossa, que tanto Tem um Tem um Raticaner Nocau todo mundo Descer, velho Descer, velho Tem um Tem um Descer, velho Descer, velho Tem que matar esse cara, velho Vai, Senna Tem que matar esse cara, velho Vai, Senna Nossa, mas vai vir bem pior O que tem que matar esse cara, velho? Tem que matar esse cara, velho Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Nós suponhamos que os Dwarfs já haviam visto o sinal. Aqui, vamos embora. Ele parece que é medo. Oh, maluco. Vai lá embaixo, velho. Onde? Onde? Uó! A galera fugindo. Vamos fugir junto com os atos. Os bachinhos do rato foram tudo para o saco. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Vamos embora. Ficar brincando não. A gente está com dois tomas. O bachinho está morrendo. Você se tornou aqui e vamos ter uma celebração proper. Completemos-nos. A gente foi sozinho, velho. É isso aí, galera. Completamos mais uma missão. A quarta missão, né? Esse tinha três capítulos. Tá bom. Tá bom. Tá foda. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar com todos os amigos. Os caras não podem se inscrever não. É isso. Tchau, tchau.